Música Confronto, onde sempre acontece a capital díli, a moça instabilidade. Também a comunidade de Sira-Russo do governo atorralou o controle do Bautor-Sira, onde também a Rússia é arte marcial ou arte ritual e o Timor-Leste. Relacionar o assunto, o Gêmen preparou na reportagem da Nida. Turma e te acompanhe a Moutouk. Música Governo cria comissão reguladora ao Bautor, comissão reguladora ao Bautor-Sira. Mas, na realidade, ator do território nacional, liu-liu e a capital díli, confronto Sirene-B, mais Rússia e Grupo Sira, continuam a acontecer e a fatifatem, onde resulta a comunidade de Balon Sirene-Uma retém estragos. Situação de Sirene-Uma retém-se, comissão reguladora ao Bautor-Sira, comissão reguladora ao Bautor-Sira, comissão reguladora ao Bautor-Sira, comissão reguladora ao Bautor-Sira. Governo lhe reunião conselho-ministro, onde reativa ricas Grupo Arte Marcial no Arte Ritual Sira, o objetivo é o problema entre Grupo Sirene, no Nenê, Belecria Hakmátic e a sociedade Nelete. Mas, na realidade, o terreno do Bautor-Sira, e a fatifatem, continuam o conflito, onde resulta a comunidade de Balon, que é a vítima de Balon Sirene-Uma retém-se, além de, resulta a comunidade de Balon retém-se. O conflito Sirene-Uma acontece, na verdade, mas o problema individual, no outro problema de Grupo Sirene-Uma provoca mal, no Nenê, que acontece o confronto. O acontecimento de Preocupação da comunidade, no Sirene-Uma inseguro, no pânico ou a confrontação, que acontece entre Grupo Arte Marcial no Arte Ritual Sirene-Uma. A funcionar do Bautor, Nenê-Uma, a findeường o ex-sirene, apesar do Bautor, que acontece o imã mesmo. Com as archaeas, anersco, não ap Male Neleste F interested, mas deve ter valor-l A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o crime público se aplica o Código Penal Timor-Leste. A infração do CRNB com os membros da Lei nº 5 para 2017 nos aplica a MEDIDA não nos vai ser na Organização Cira. A MEDIDA é a responsabilidade que a UNAFAT é a responsabilidade individual vai ser na Organização Cira se sim o sanção a sanção de lei nº 5 para 2017. Nós, a segunda diretiva CRAN na BEMGA, a CRAN FOSAI em 2022. Líder da Organização Arte Marçais é a Simona, a segunda diretiva de CRAN, em Rua Bacotoko. O líder de Arte Marçais é a Arte Ritual ler a segunda diretiva de CRAN para depois cumprir e halutar se é a ideia que a prática de Arte Marçais se ele tem que cumprir para a BELER IHA ou BELER RETAN a autorização dos Comissões Reguladoras Arte Marçais. E a segunda diretiva CRAN e a TETA de Ancatac é sanção de modelo primeiro, uma etapa chamada atenção mas que é na Organização Cira que é a chamada Arventência. Segundo, e a etapa COIMA agora dá a Comissão Reguladora Arte Marçais e a TINAN Rua Bacotok de 2022 2021-2022 RETAN OSAN fosse o Parlamento Nacional 2.5 milhões para a TIFO apoio da Organização Arte Marçais que desenvolve a atividade de Cira Nebema Cira Hala. Por enquanto, quando o Cira cumpre a regra de Cira e a segunda diretiva CRAN o Governo e a Comissão Reguladora Arte Marçais se a FOTAN OSAN vai ser a atividade de Cira. Mas se cancela e a segunda diretiva CRAN quando RANTIN que faz treinamento Cira centro treinamento Cira Nebema que envolve o brutalismo que comete perturbação à ordem pública onde resulta cidadão Timorão Cira ser vítima macarrante em Cira refere se suspende a atividade mas se ele faz treinamento durante tempo na ruquinha que Cira cumpre a fila lei nº 5 para 2017 a segunda diretiva que foi em Belém autoriza a fila falha com a instabilidade a fila cria que o que a fila que a fila que nós organizamos programas para o seu trabalho. Quando a Síria se gradua, depois de graduar, a Síria não tem confrontação. Quando o programa está no Brasil, nós estamos contra o Estado, o governo. Se a Síria se graduar, nós não temos que confrontar toda uma, o Bacurá, o Minasasasã, o Romano. Então tem que programar e darmos a autor. A gente tem que colocar a polícia militar para confrontar, depois o Ministério da Juventude, do Esporte, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Solidariedade Social. Tem que ter tratamento entre o Ministério da Juventude. Quando a polícia vai, o militar vai. A polícia militar vai para a situação, mas também para a mentalidade, a mentalidade que é confrontativa, a mentalidade que é agressiva, violenta. E a polícia não vai para a gente. Então, o programa que é implementado entre o Ministério da Juventude, e também vai criar mecanismos e понимarem que a gente está orientando a pessoa. Quando a gente vai dizer, o governo vai criar todas as confrontações, a pessoa não vai ter capacidade, a pessoa não vai ter habilidade, ela vai utilizar a pessoa, a competição. O governo não proporciona 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 O governo não proporciona